E gente, no vídeo de hoje é coaxe com creme de babosa no cabelo crespo 4C Vamos acompanhar esse tratamento que é muito importante pra você que é crespa e cacheada Já perceberam aqui que o clima hoje tá esquisito Acabei de acordar, mas com aquela disposição de cuidar desse cabelo Vamos acompanhar? E aí, crespas, cacheadas, lisas, anduladas e as dançadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Loquinha de Black Chegou agora e não me conhece, meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro Chega mais nesse canal aqui, esse canal é muito bacana Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual Se inscreve, dê seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho E vem me acompanhar em tempo real lá no Instagram, Loquinha de Black E o Facebook, Loquinha de Black Outra coisa, TikTok também é Loquinha de Black Então gente, no vídeo de hoje, eu e mais três amigas que também são youtuber Decidimos usar o mesmo creme Por quê? Esse creme é um creme multifuncional Ele serve pra fazer várias coisas no seu cabelo Tem várias funções Então, a Oleite do canal Universos Capilares Ficou com a parte da finalização Com esse mesmo creme que eu irei usar Já a Nayara do canal Diários da Kel Ficou com a parte da hidratação E a Wanda do canal Wanda Santos Ficou com a parte da nutrição E eu, Emília, Loquinha de Black Fiquei com a parte do Coache Então, eu já irei começar a explicar a você Que está assistindo esse vídeo agora O que é Coache O que é Coache? Coache é uma forma de lavar os cabelos Usando um condicionador Ou usando um creme que seja liberado Sem as seguintes composições Sem silicone, sem petrolato, sem parafina, sem parabenos Ok? O Coache, qualquer tipo de cabelo Pode se beneficiar com o Coache O Coache, ele limpa de forma suave Higieniza o seu cabelo Não tira a hidratação natural dos seus fios E eu tenho certeza que todo mundo pode se beneficiar do Coache Você pode fazer uma alternação Usar o Coache uma vez na semana E os outros dias alternados Você pode usar o shampoo Lembrando que o Coache é a lavagem Com o condicionador ou só com o creme Sem usar o shampoo Quais são as pessoas que podem mais se beneficiar desse Coache? As crespas Porque a gente que são crespas Já temos o cabelo naturalmente ressecado O Coache não danifica o cabelo Essa técnica Coache é mais conhecida no mundo das crespas e cacheadas Que são as pessoas que tem o cabelo mais danificado e ressecado naturalmente E o Coache, ele equilibra a oleosidade do seu couro cabeludo Então você que tem um couro cabeludo muito ressecado Ou muito oleoso É muito bom você fazer o Coache Uma vez na semana, gente Eu amo fazer o Coache no meu cabelo É verdade Bom, gente Este é o creme de babosa da marca Scala Que eu escolhi para fazer meu Coache Ele é um creme 100% vegano Não é testado em animais Ele é um creme multifuncional Em sua composição contém o aloe vera A manteiga de karité E o depantenol Promete hidratar os cachos profundamente Gente, ele é um creme hidronutritivo Inovação da Scala Olha que maravilha É um potão de 1kg A meia embalagem verdinha, bonitinha Show de bola O Scala de babosa entra na etapa da hidratação É um produto que repõe literalmente a água dos seus filhos Gente, este produto não é consistente Ele é pastoso Branquinho Mas também é muito cheiroso O cheiro dele é bem suave Ah, e outra coisa Quando você escolher um produto para fazer o seu Coache Escolha um produto que na sua composição não tenha o sulfato O parabenos, o petrolato, o silicone e o óleo mineral Vale lembrar que a babosa é rica em vitaminas O depantenol vai dar força à hidratação E a manteiga de karité ajuda a manter os fios bem saudáveis O meu Coache Já começo molhando bem o meu cabelo Bom, já molhei todo o meu cabelo Agora eu começo a aplicar o produto para iniciar o meu Coache Gente, a fórmula do creme de babosa Possui os agentes emolientes que são capazes de promover a limpeza dos fios Indicado para fios sensibilizados com químicas e tinturas Então todo mundo pode fazer o Coache Depois de aplicar o produto Começo a dividir e a desembaraçar o meu cabelo E esse processo faço em todos os meus fios Divido e desembaraço Divido e desembaraço Faço esse processo em todos os meus fios E depois faço massagem no couro cabeludo Se inscreva no canal E aí a gente o coaxe atende muito às necessidades do cabelo crespo com a maciez com brilho com a hidratação nossa muito bom a massagem no couro cabeludo garante muito a limpeza também gosto de fazer em luvação para também manter o complemento do meu cabelo hidratado e vou fazendo uma saia no couro cabeludo com as pontas do dedo não uso a unha ok pronto deixo agir uns dois minutos e já já o resultado deixe crespo quatro c gente enxaguar bem é muito importante a massagem no couro cabelo continua para não ficar resíduo do seu coaxe é verdade duas horas depois gente do céu vocês não têm a noção da maciez que está este cabelo crespo meu cabelo está muito macio muito macio aparecendo um algodão gostoso de pegar de tocar olha é isso muito macio gente eu deixo secar naturalmente o cabelo sempre quando eu faço coaxe ele responde positivamente meu cabelo é crespo 4c ele tem já a tendência de naturalmente de ser ressecado então coaxe é indicado para cabelos ressecados danificado meu cabelo é muito ressecado então coaxe que eu faço uma vez por semana o meu cabelo responde muito bem pela maciez o toque a leveza e até porque que eu também sinto que meu cabelo está limpo está hidratado ainda coloquei aqui ó um tchan ó pra ficar mais maravilhoso ainda gente eu amo cuidar do meu cabelo depois que eu aprendi a cuidar desse cabelo crespo não quero outra coisa então assim meu cabelo está limpo estou sentindo que que meu coro cabelo está limpo estou sentindo que meu complemento do meu cabelo está limpo macio hidratado então é muito bom você usar um produto que lava suavemente ao mesmo tempo limpa e hidrata gente maravilha então indico o coaxe para você que é crespa e cacheada mas todos os tipos de cabelo pode se beneficiar com quase e que eu escolhi para o coaxe de hoje ele é um creme multifuncional ele serve para várias funções assim que vocês acabarem de assistir esse vídeo corre lá no canal universos capilares que é da urlade ela irá usar o creme escala para a finalização vocês precisam ver o resultado também vocês devem passar no canal diário daquel que ela irá usar como hidratação gente tem que ver o resultado ficará cabelo é diferente e também não esquece de passar no canal da vanda santos que ela usou o escala de babosa mas como nutrição gente para tudo cabelo diferente multifuncionalidade ai que tudo ok o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado chegando no canal comendo a compartilha de parapa geral ao ao muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo beijo até breve tchau